Você que está vendo esse vídeo no YouTube já peço desculpas com antecedência porque no meio dessa confusão de mudança para a Bahia, problema psicológico, crises fudidas eu me perdi um pouquinho, esqueci de coisas que eram importantes para mim como é o caso do Mamamoo Plus, né? Combater, Dona Moonbyu e Dona Solar, let's go! Compartilhação do Big Naughty, tem legenda? Obrigado, meu Deus, vamos lá! Cara, esse primeiro veste me lembrou uma música do próprio Mamamoo Mas eu não estou lembrando qual Lembrou um pouquinho, sei lá Esse primeiro verso da Solar me lembrou muito a início Muito Não me pergunte por quê Mas eu não estou vendo, mas eu não estou falando Porque você me levou Ofereço, e eu quero saber Eu tenho um pouco, eu quero saber Eu tenho um pouco, eu tenho um pouco Coisa, pra mim, eu tenho um pouco Eu tenho um pouco É, essa Música tem uma vibe muito boa Não nego Mas, tipo, era de se esperar Sabendo que a música tem Só Moonbyul e Solar, dava pra imaginar Uma música nessa vibe Nesse clima mais positivo, mais leve Mais suave Mas até agora, pra mim, tá faltando Um tchan Tá faltando alguma coisinha extra Pra me prender Música Música Ih, rapaz Vai dar carona pro homem Música 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 Eu tava Eu tava aqui me perguntando Será que ele vai aparecer Ou vai ser só voz? Porque de vez em quando A gente tem um fit no mundo do K-pop Em que a pessoa não aparece, né? Fica só voz, assim, de fundo Música 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 O conceito do clipe O conceito da MV É as duas ficarem Seguindo pessoas com quem elas dão match Em aplicativo de namoro Aí você se diverte com a pessoa E devolve ela na casa dela É isso mesmo? É isso que eu senti? Ou eu entendi a vibe errada? Meu Deus Ah, cara, não me diz isso, brother Ficar seguindo pessoas E eu vou falar pessoas Porque a gente sabe muito bem Que as meninas do Mamamu São totalmente Amigas do movimento LGBT Então não vou falar seguindo homem Não vou Dá uma pentada e rala Morena, segura a piada Morena Segura Segura essa piada Não faça essa piada Essa não Essa não Pega a pessoa que deu match Se diverte Curte a vida Passa o dia junto E chega fora Bora pro próximo Porra Não estou dizendo que isso seja errado Mas eu jamais esperava isso das duas A música, como eu falei pra vocês, gente Pra mim ficou faltando Algum tipo de momento especial Que me deixasse preso Ou maluco querendo ouvir a música novamente Não que a música seja ruim Ela como música ambiente Em qualquer lugar do mundo Em que eu estiver Eu jamais irei reclamar Porque ela passa uma vibe muito agradável Ela só não foi marcante Pra minha mente Ela só não foi marcante O suficiente Pra grudar na minha mente Tá? Mas é isso Povo Obrigado pela sua companhia Até a próxima E eu fui Tchau, tchau Chat, deixa eu ver